Galinha Pintadinha em Foi sem querer Era um dia calmo na casa da Galinha Pintadinha Oi Galinha Pintadinha Oi Galo Carijó Tá muito quietinho aqui, notou a Galinha Pintadinha É verdade, o pintinho amarelinho parece bem comportado hoje Onde ele está? Perguntou o Galo Carijó Aí está ele Oi Pintinho Amarelinho Você é bem forte O que você vai fazer com essa cadeira? Ah, entendi Você quer os biscoitos Eu não sei se isso é uma boa ideia Não seria melhor chamar alguém para te ajudar? Oh oh, isso não é bom É melhor chamar alguém Eu sei Foi sem querer, mas Oh, a situação piorou Eu tenho certeza que seria melhor chamar alguém para te ajudar Claro Claro Foi sem querer, mas Oh não, que bagunça Seria bem melhor chamar alguém para te ajudar Ok, ok, eu entendi Foi sem querer, mas Oh não, de novo não Eu acho que isso não é uma boa ideia, Pintinho Eu acho que isso não é uma boa ideia Agora você foi longe demais, Pintinho Sim, sim, foi sem querer Mas olha essa bagunça Parece que a galinha pintadinha percebeu algo O que aconteceu aqui? Quis saber a galinha Eu só queria pegar um biscoito Eu só queria pegar um biscoito Explicou o pintinho amarelinho Isso é muita água para um biscoito Declarou o galo Foi sem querer Você não precisa ficar triste Nós podemos te ajudar E o pintinho amarelinho aprendeu que é bom contar com a ajuda de um adulto Para que seus desejos se tornem realidade E quando a gente terminar Podemos comer um biscoito Disse a galinha pintadinha Que tal? Mesmo sem querer Podemos fazer bagunça O pintinho logo entendeu Pode contar com a família quando precisar Ovo surpresa O que será que tem dentro do ovo? É gostoso e saudável Vem numa espiga Começa com a letra M Um milho Milho As galinhas em Dividindo os milhos Ué, cadê todo mundo? Hello? 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 Ah, olha aí a galinha vermelha Oi, galinha vermelha Aonde será que ela está indo? E o que será que ela está carregando na cesta? O que você tanto esconde? Milho Disse a galinha vermelha Milho E bem na hora do lanchinho da tarde das galinhas Ih Ah, tá bom, tá bom Vamos dividir A galinha vermelha vai dividir o milho Entre as três Um pra você Um pra você Dois pra mim Um pra você Um pra você Um pra você Três pra mim Tá bom, eu divido eles com vocês Disse a galinha vermelha Um pra você E um pra você Agora sim está justo Olha, a galinha vermelha encontrou outra espiga de milho na cesta Vamos comer juntas meninas Afinal, amizade é compartilhar Sempre Ter amigos é saber compartilhar Cada galinha comeu a sua parte justa e fez a amizade delas aumentar A borboletinha vai fazer uma receita especial para a madrinha Vamos ajudá-la a encontrar o ingrediente que falta? Nessa receita vai Uma laranja Duas bananas E uma maçã De novo Uma laranja Duas bananas E... Uma maçã Isso mesmo Uma deliciosa salada de frutas A madrinha vai ficar contente Pintura mágica com a borboletinha Vou, 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 que vou remando por aí Leve-me, leve-me, leve-me É, a vida é um sonho assim Vou, 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 que vou remando por aí Leve-me, leve-me, leve-me É, a vida é um sonho assim Vou, 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 que vou remando por aí Leve-me, leve-me, leve-me A vida é um sonho assim Vou, 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 que vou remando por aí Leve-me, leve-me, leve-me É, a vida é um sonho assim Vou, vou, que vou remando por aí Vou, vou, que vou remando por aí Leve-me, leve-me, leve-me É, a vida é um sonho assim Vou, 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 que vou remando por aí Leve-me, leve-me, leve-me É, a vida é um sonho assim Leve-me, leve-me, leve-me É, a vida é um sonho assim Ai, como é bom chegar em casa Foi um longo dia Hoje, vimos uma bagunça que o Pintinho fez sem querer Daí, descobrimos um milho dentro do ovo surpresa Teve também as galinhas aprendendo a dividir o lanchinho No desafio na cozinha, a Borboletinha fez uma salada de frutas E por fim, fizemos a pintura mágica com Vou Remando Boa noite, Pintinho Boa noite, Galo Boa noite, Galinha Pintadinha Boa noite, Galinha Pintadinha Boa noite, Galinha Pintadinha